Regaço do Forró Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração Fez chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra se encontrar com o mar Deu dom a minha voz, o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem e a mulher que fez o amor E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do criador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei do criador Deus criou pra cada um seu próprio dom E junto com cada talento uma missão A uns apostas do seu fama e poder E a outros eu a inquietude do saber A pedra fez o diamante, a prata, o ouro E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou a joia de maior valor Deu de presente pra esse humilde cantador E fez você pra mim Obra-prima de um artista sonhador